Eu sou Luís Rabosa, sou filho de um industrial, no fundo isto é a continuação dos trabalhos dos meus pais. Tinha uma empresa que trabalhava mais em mobiliário doméstico. Há certo momento surgiu o meu interesse em desenvolver algo um pouco diferente, que é o que hoje a empresa se dedica a cerca de 80% a 90% em mobiliário sobre medida, mobiliário especial, mobiliário desenhado e desenvolvido por arquitetos. Encarregamos com materiais completamente diferentes, materiais fora do que é normal a maior parte das empresas trabalharem e colocam-nos um patamar um pouco diferente da maior parte das empresas, ou seja, não estamos tão sujeitos àquele fator de concorrência nos trabalhos que realizamos. O nosso mercado essencialmente é a exportação e equivale a mais de 90% a 95% do volume de faturação da empresa, em especial a França, que é o nosso principal mercado. Depois temos outros países como a Bélgica, a Suíça, a Alemanha. A peça foi um desafio avançado por designer José Viana. Não é muito diferente daquilo que nós normalmente fazemos, porque enquadra-se perfeitamente naquilo que a empresa está habituada a fazer, mas é uma peça com umas formas bastante arrojadas, sem dúvida. É uma peça que a mim, pessoalmente, me cativa bastante. Chamo-me José Viana, estudei design, tirei o curso de design de equipamento na Escola Superior de Belas Artes e sou designer, dou aulas de projeto nessa faculdade e pratico design industrial. Nasceu de um desafio que me foi proposto, desenhar uma cadeira para uma personalidade, que neste caso era a Agência Nobutton, um piloto de Fórmula 1. De imediato pensei numa cadeira que simulasse um pouco o posto de controle de um Fórmula 1, a cadeira onde o próprio Agência Nobutton se sente a contestar para lutar um Fórmula 1. A partir daí comecei a desenvolver outras questões, como fosse, porque não uma cadeira dinâmica, de baloço, a juntar ao próprio caráter também de Chaz Long. Tentei calcular mais ou menos onde seria o ponto de gravidade da peça, juntamente com o utilizador. E depois aí tentar, através de umas alavancas e através da curvatura de assentamento da peça que faz o balancear da cadeira, tentar ver como é que aquilo podia ser acionado para a frente e para trás através de um movimento o mais subtil possível, sem grande esforço, exercido pelos pés. Optei por tecnologias relativamente simples, neste caso contraplacado, recortado e encurvado. Condicionou, de facto, também o próprio aspecto da peça. Sim, há engolas dentro do que nós estamos a fazer, mas tem uma peça especial, que é essa peça que nós estamos a finalizar, é a zona dos pedais. Como vai ver, aqui tem uma espécie de pedais, que são estes mesmos pedais que fazem a cadeira fazer o movimento balançar, basicamente, e sim, aí estamos com alguns problemas técnicos a tentar resolver. Aí pode-se dizer que é o maior desafio da cadeira. Mas conseguiram-se arranjar soluções num curto espaço de tempo e também com a ajuda da experimentação feita aqui no local, se foi conseguindo afinar o processo. A equina não está totalmente aferida, mas encaminha-se. O desenho da Viana é incansável. Sempre que temos uma questão, perguntamos, a resposta é imediata ou quase imediata? Tem sido bastante fácil, a Colabora é uma pessoa muito versátil, em que podemos dar a nossa opinião, que é importante. Eu sou apologista em que os designers devem trabalhar muito em parceria com as empresas, porque eles têm a parte de design, a parte de desenvolvimento das peças, mas nós temos a parte técnica, que muitas vezes são pormenores que temos que desenvolver em conjunto. E, neste caso, o José Viana está sempre recetido. Surgem sempre coisas novas, não é? E temos que dar de assumi-las e resolvê-las no curto espaço de tempo e com recursos que estão disponíveis, que são os suficientes. As relações foram muito bem conduzidas. A comunicação foi excelente. Nós estamos neste projeto para dar o nosso melhor contributo ao projeto e para que o projeto em si possa se valorizar, para que depois a nossa empresa e todas as outras possam ganhar. Porque o importante com este projeto é que a região ganhar, não uma empresa em especial, uma empresa em particular. Se o projeto a região ganhar, todas as empresas vão colher seus frutos. E ainda assim, estamos aqui.